Ei, telespectador internauta das redes sociais da Docton TV, estamos ao vivo no Facebook da Docton TV e ao vivo também no Instagram da Docton TV. Obrigado pela audiência, pela participação. Então, nós vamos conversar aqui nos estúdios da Docton TV. Nós acabamos de receber a visita do Eider Campos da Silva, ele que é promoter da Prime. E tem uma novidade muito bacana, muito alegre sobre um evento que acontecerá em Caratinga, passando este domingo no próximo, tá? Então, no próximo domingo terá um grande show em Caratinga com a Mayara e a Maraísa e o Eider vai passar mais informações e detalhes para você, nosso telespectador. Ei, Ei, Eider, obrigado pela participação. Boa tarde, seja bem-vindo às redes sociais da Docton TV. Eu que agradeço o convite, né? Como você mencionou anteriormente, no próximo dia 21, a partir das 16 horas, teremos no Parque de Exposições o show da Mayara e Maraísa, junto com Douglas Vinícius, mais DJ Duarte, Vinícius Terra e o Guilherme Batista. E o nome deste evento é um nome muito bonito também, né? Eu queria que você apresentasse para nós. Isso, o nome do evento será Somos Todos Uma Voz, que a gente está fazendo uma singela homenagem, né? E a gente quer trazer a alegria para o povo. É isso mesmo. E o telespectador, né, que adquiriu o ingresso, este show, gente, este evento, em substituição ao show que estava previsto para acontecer em Caratinga com a cantora Marília Mendonça. Não é isso, Eider? Então, você que adquiriu o seu ingresso da cantora Marília Mendonça, poderá utilizar este ingresso para participar deste evento Somos Todos Uma Voz. É isso mesmo, Eider? Certo. Aquelas pessoas que já adquiriram o seu ingresso, né, e queiram comparecer ao evento, basta apresentar ele, seja ele pista, camarote ou VIP, na portaria que terá acesso ao setor adquirido. Portões abertos, então, a partir das 4 horas da tarde. Vai ser um evento para começar mais cedo, porque a proposta é não ficar também ali à madrugada, toda de domingo, já que muitas pessoas vão trabalhar na segunda, né, Eider? É. Então, a proposta de finalização é ir até umas 11 horas, né? Isso. A previsão é, tipo, começar a partir das 4, terminar em volta de 11, 11 e pouquinho, porque na segunda-feira todo mundo trabalha, né? Eider, e a gente já ouviu alguns relatos de algumas pessoas que adquiriram o ingresso, né, para acompanhar a cantora Marília Mendonça, mas não querem utilizar este ingresso, querem guardar de recordação. A questão é, existem novos lotes ou a continuação de um lote para a compra desse ingresso para o show Mayara e Maraíza? E quem não adquiriu, né, naquela época da Marília Mendonça, pode adquirir agora? Isso. Nas próximas horas a gente vai estar liberando o lote, que será uma continuação, até passar já os valores, é a pista 45, VIP 90 e o camarote 130. Aí quem não adquiriu pode estar adquirindo, né, quem queira comprar, muita gente está tendo, a gente está tendo relatos de pessoas que querem guardar o ingresso e irão comprar outro, né? Então, a partir de, é, creio que hoje para amanhã devem estar as vendas dos ingressos. Tá ok. É, é, local vai ser o mesmo local, mas uma estrutura mais moderna, como que vai ser? Isso. O local será, né, no parque de exposições e a gente promete uma super estrutura, é, do jeito que o, a população merece. Menor de idade, vai poder prestigiar também este momento? Então, os menores, é, 17, 18 anos, com autorização dos pais, e menores de 16, somente acompanhado de pai ou mãe, o responsável é legal. E, então, só para a gente confirmar, né, alguns telespectadores podem perguntar que a agência ainda não oficializou, mas já está confirmado esse show garantido aqui para Caratinga? Isso, já está confirmado, né, para o próximo dia 21, a partir das 16 horas. Mais alguma informação, Leider, que seja interessante ao nosso telespectador? Apesar de que na semana que vem também a gente vai trazer mais informações. Isso. Não, só um pedido, né, que a gente espera todos vocês lá. É isso aí. Para momentos difíceis, né, acredito que para vocês, é, como, você como promoter da Prime, o Rogério também, com certeza enfrentar aquele momento também com muita surpresa, muita dificuldade, ninguém esperava para uma situação como essa. É, é algo que não tem nem palavras, né? Porque você prepara três, a gente estava quase um mês rápido preparando o evento, e por segundos, né, por poucos segundos ela estava no aeroporto e aconteceu uma fatalidade dessa, não tem nem palavras para expressar a dor que a gente sente, né? E acaba abalando todo mundo, né, que estava envolvido. É, isso, eu não gosto nem de lembrar, mas é uma sensação terrível. Então, a gente precisa voltar, né, que a gente quer propor para esse novo evento que vai acontecer, o que era a intenção do nosso, né, que é trazer alegria para o povo, que é o pessoal da região, né, carente de eventos. Então, a gente quer isso, trazer alegria, e por isso que é isso, a gente promete um super show, uma super festa, que a nossa intenção é de levar alegria. Muito bem, então você, telespectador da Docton TV, fiquem aí atentos, tá? Natan, tá falando? É, tá o telespectador aqui fazendo uma pergunta aí. Sim, qual que é a pergunta? Se ainda tem o ingresso, e onde que a pessoa pode adquirir? Você chegou a comentar, mas aí, quais são os pontos de venda? Os pontos de venda são o Luciano Fera, a Clique, Fibra Ótica e a Central dos Eventos. Muito bem, e qualquer dúvida, tem algum número para contato, ou só ir nesses locais mesmo? Qualquer dúvida, pode passar, pode entrar em contato comigo no celular 33991915510. Muito bem, super prestativo, Eide, parabéns ao Rogério também por essa iniciativa de trazer ótimos eventos para a nossa região e resgatar esse momento de alegria, né, que a cidade também precisa. Muito obrigada, Eide, pela sua participação mais uma vez, tá? Obrigada mesmo. E agradeço também ao Rogério por te liberar, vir aqui na Docton TV e dar essa entrevista para a gente. Docton TV com você a qualquer hora, em qualquer lugar.